Hello, gente! Como vocês estão? Vim falar de um assunto meio chato que eu ia deixar no off de início, mas agora eu senti necessidade de falar com vocês sobre. Tô recebendo muita mensagem, tô me perguntando muito e depois dessa última foto postada pelo Davi, eu queria vir falar pra vocês que não, não sou eu na foto, tá? Eu sou uma menina que tem respeito por mim mesma, sabe? Eu sou uma menina de família, então eu nunca me submeteria a esse tipo de coisa. E queria falar pras meninas que me seguem, pras mulheres que me seguem, se valorizem, não se submetam a esse tipo de situação. Se valorizem, sério, não aceitem menos do que vocês merecem. Sobre o restante, eu sempre fui muito segura comigo mesma, sempre tive muita autoconfiança, muita autoestima, então eu sei sim lidar com fatores externos, né? De um relacionamento e eu já tive relacionamentos duradouros, então quando eu entro num relacionamento, eu entro sabendo o que eu quero, sabe? Então eu entro pra...